O Porto de Santos retomou o embarque de bois para a Turquia. São 27 mil cabeças de gado que vieram do interior de São Paulo e teve protesto na chegada dos caminhões. Era início da noite quando um caminhão apareceu carregado de bois. Ele seguia para a entrada do terminal Eco-Porto quando foi parado. O grupo de manifestantes sentou na avenida e impediu a passagem. O bloqueio durou poucos minutos, mas foi suficiente para comover os próprios manifestantes. Quando o caminhão seguiu, eles foram atrás. Tentavam passar as mãos nos bois como um gesto de consolo. A ONG Vedas de São Paulo é formada por veganos. Eles defendem os direitos dos animais e são contra o abate. Questionam a liberação do embarque de cargas vivas pelo Porto de Santos. Existem várias irregularidades. Em primeiro lugar, a questão ética de estar se usando animais como se fossem instrumentos ou objetos. Depois, tendo um acréscimo de crueldade quando se transportam esses animais vivos. Eles vão ficar três semanas em alto mar, num ambiente que é totalmente estressante e não natural para aquele animal. E para depois serem abatidos de uma forma que não é permitida no Brasil. Do ponto de vista administrativo, o documental tem várias irregularidades. Então, o ecoporto está sendo investigado pelo Ministério Público Federal, graças a uma representação da ONG Vedas. E foi verificado que eles não tinham a documentação que os autoriza a fazer o transporte, a exportação de cargas vivas. O grupo permaneceu em frente ao terminal. Essa semana, a ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, se posicionou favorável a esse tipo de embarque pelo terminal da ecoporto. E a CODESP autorizou a operação, suspensa desde o dia 10 de janeiro. Nesta sexta-feira, muitos caminhões chegavam do interior de São Paulo carregados de bois. Uma força-tarefa, como a Guarda Portuária, Polícia Militar, CET e Prefeitura, fiscalizou os caminhões que passavam pela avenida em direção ao terminal. Todos tinham lacres e, segundo os fiscais, transportavam 27 bois. Os animais são transportados em baias, aparentemente com pouco espaço. Ao todo, 27 mil serão embarcados para a Turquia nesse navio atracado no cais do Sabuó. O embarque de cargas vivas começou ontem. Os caminhões faziam fila no terminal para desembarcar os bois depois de horas de estrada. O embarque continua hoje. Vamos ver como está o movimento no Porto de Santos com a repórter Solange Freitas. Boa tarde, Solange. Oi, Janaína. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Nós entramos em contato com a Ecoporto, mas a Ecoporto disse que não vai se pronunciar sobre esse assunto. Nós estamos bem em frente ao terminal. O embarque dos animais continua acontecendo normalmente, mas os protestos se intensificaram hoje. No meio da manhã, os ativistas chegaram aqui. Os caminhões com os bois estão vindo. Eles tentam barrar a entrada dos caminhões. Se colocam na frente ou tentam se colocar na frente. Mas em vários momentos a gente viu que poderia acontecer até um atropelamento. A guarda portuária está tendo muito trabalho aqui para que não aconteça nenhum problema maior. Mas os ativistas estão tentando ficar na frente dos caminhões, tentando barrar a entrada dos caminhões aqui no terminal. E por várias vezes teve confusão. Algumas pessoas caíram no chão. Mas agora, nesse momento, está um pouco mais tranquilo a situação. Os ativistas continuam por aqui. Eles dizem que eles querem conseguir provas de que os animais estão sofrendo maus tratos. Então, eles querem barrar a entrada dos caminhões. Querem tentar gravar os bois dentro dos caminhões para tentar alguma prova. Eles disseram que vão até o Ministério Público Federal, fazem representações. Mas que os promotores pedem a eles provas de que está acontecendo os maus tratos. E é isso que eles estão tentando neste momento. No momento, não está vindo nenhum caminhão, mas agora de manhã chegaram vários. Por isso, quase teve confusão. A polícia militar foi chamada. A gente está vendo aí, olha, os policiais militares foram chamados. A guarda portuária continua conversando. Um dos ativistas está conversando com os policiais, tentando explicar o que eles estão fazendo aqui. Mas a situação é essa no momento. Como tem 27 mil bois para serem embarcados, a previsão é de que mil caminhões venham para cá trazendo esses animais. Então, hoje, os ativistas disseram que vão continuar aqui durante todo o dia para tentar colher essas provas. E tentar impedir a entrada do caminhão, dos caminhões, trazendo esses bois, Janaína. Tá certo, Solange. Obrigada pelas suas informações. Como é uma operação bem complexa, o programa Globo Rural fez uma reportagem especial sobre o assunto. Segundo os criadores de gado, este é um bom vilão de negócio no mercado turco. Os animais são exportados vivos e, para isso, é preciso seguir uma série de normas. É o que mostram os nossos repórteres das emissoras afiliadas da Globo, EPTV e TV Vanguarda, que acompanharam o embarque desde a saída da fazenda em São Paulo até o porto de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Os turcos vieram até essa fazenda em Barreto, São Paulo, em busca de 35 mil cabeças. Os garrotes, com até um ano e dois meses de idade, ficaram confinados por mais de 30 anos e pesa, no máximo, 300 quilos. Eles gostam de um gado sem cupim. Eles não gostam de um gado muito zebu, muito para o lado nelore, do guzerá, do gir. Então, eles gostam de um gado mais europeu mesmo. Antes da viagem, hora do lanche. Essa ração aqui foi feita especialmente para esses animais aqui. Ela é rica em fibras e foi desenvolvida também com uma quantidade a mais de proteína. Tudo isso para assegurar a qualidade da exportação brasileira. Cada boi tem um chip eletrônico que guarda informações desde a origem até o tipo de solo em que o animal vive. E isso facilita o acompanhamento durante a viagem. Para o transporte desse lote até o porto, foram 88 carretas. A carreta, preparada com piso anti-estresse, é pesada e segue lacrada até o litoral. O importante é que esse animal já saia daqui com o mínimo de estresse possível, porque é inevitável o estresse da viagem e do transporte. Aqui a gente tenta embarcar esse animal da maneira mais calma possível. Com tanta exigência, o preço do gado ganha valor. Custa até 25% a mais do que no mercado interno. E o pecuarista consegue fazer da exportação um negócio cada vez mais atrativo. Ajuda a drenar o mercado, ajuda a dar uma nova alternativa para o próprio produtor. Isso gera divisas para nós, principalmente para o agronegócio. Então, para nós é muito importante. Com os caminhões carregados, é hora de seguir viagem. São quase 600 quilômetros até o porto de São Sebastião, no litoral de São Paulo. Quando o navio vindo da Turquia aponta no porto e começa a atracar, começa uma grande operação. São pelo menos 200 homens envolvidos na preparação e vistoria do navio, montagem de rampa e separação da serragem, que é colocada dentro do navio para acomodar os bois. A plataforma só é liberada depois que os fiscais do Ministério da Agricultura autorizam o embarque. São eles que retiram o lacre de cada caminhão. Você deve imaginar que para embarcar 4 mil cabeças de gado não deve ser uma tarefa simples. E não é mesmo. Os bois vão passando um por um naquela rampa e o processo todo leva cerca de 10 horas. É demorado e caro. O custo de uma operação dessa aqui gira em torno de 300 mil reais. Nisso você tem mais uns 400 mil reais de transporte rodoviário, você tem mais uns 250 mil reais de exames sanitários. Então 300 mil é só o valor da operação aqui em São Sebastião. A chuva não atrapalha os trabalhos que serão intensos por aqui. As exportações de cargas vivas no porto de São Sebastião aumentaram em 2017. Elas já representam um terço da movimentação no porto. Serão 15 dias de viagem até a Turquia. Dois veterinários acompanharão a carga durante todo o trajeto até o desembarque. Lá os animais vão ser levados para uma fazenda onde começa o engorda. O abate, seguindo todas as normas do país, está previsto para daqui seis meses. Em breve, o trabalho recomeça aqui no Brasil. Até o fim do ano, 70 mil cabeças de gado vão deixar as fazendas de São Paulo rumo à Turquia. Tchau. Tchau. Tchau.